A Ucrânia prepara a retirada das tropas nacionais da Crimeia, depois que a anexação pela Rússia se transformou num fato consumado. As forças pró-Rússia libertaram o chefe da marinha ucraniana, que estava sendo mantido refém. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falou agora há pouco na Casa Branca, fez um pronunciamento sobre a situação lá, e disse que reforçou a ameaça de sanções econômicas e disse que a Crimeia não deveria ser obrigada a escolher entre a Rússia e o Ocidente. No momento em que se registra uma nova mudança geopolítica na região, a gente vai fazer uma rapidíssima viagem pelo túnel do tempo. Acompanhem comigo nesse passeio virtual por mais de mil anos de história que a gente vai colocar para você nesse mapa. Veja só, no início aqui, o território que hoje conhecemos como a Rússia nem existia mil anos atrás. Lá estava um território chamado Kirvan Rus, inclusive com o nome da capital da Ucrânia, Kiev. Naquele tempo ainda existia parte do antigo Império Romano. No século XII surgia o Reino de Portugal e no XIII o Império Mongol de Gengis Khan. Já no século XV surge a Rússia, que vai se expandir e mudar suas fronteiras várias vezes ao longo das décadas, inclusive com a conquista do território da atual Crimeia. A gente vai ver aqui no centro do mapa, você vê a Polônia e assim, agora sim, a anexação da Crimeia lá por 1850. Depois, na Segunda Guerra, a gente vai ver a expansão daqui a pouquinho, quando o mapa chegar ali pelos meados do século XX, a expansão da Alemanha sobre a Polônia, invadindo esse território da Rússia. E logo na sequência, aí sim a gente vê agora a expansão nazista e depois a reação da União Soviética de Stalin. E a União Soviética permanece gigantesca nessa sua vocação expansionista até o final dos anos 90, quando termina e surge a Rússia, que a gente conhece hoje. Em poucos segundos a gente mostrou para você como esse mapa se transformou.